Então, toda doença autoimune começa no seu intestino. Não dá pra saber se começou há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Lá na infância, quanto mais você usa antibiótico, maior a chance de você ter uma doença autoimune lá na frente, porque você vai alterar a permeabilidade do intestino. Por que se fala muito hoje que não pode comer glúten de jeito nenhum quando você tem uma doença autoimune? Porque hoje o trigo não é mais o mesmo trigo do passado. Então, a proteína gliadina, ela é muito difícil de ser quebrada lá no intestino. E aí, o que ela faz? Ela altera a permeabilidade do intestino, fazendo com que as toxinas que estão dentro do intestino passem para o lado de fora do intestino, caindo na corrente sanguínea, de um modo simples de explicar. Quando essa toxina que estava dentro do intestino ultrapassou a permeabilidade do intestino e caiu na corrente sanguínea, não dá pra saber onde ela vai parar. E dependendo de onde ela para, o nosso sistema começa a combater ela. Música Música Música